Eu não ganho mais nenhum Não é Não é Tu me mata, condenado Agora 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 o mais difícil Vai, vai Filipe Vai Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Magão CrossFit Isso aqui não é um merchandising Isso aqui não é um merchandising Isso aqui é um CrossFit Tudo isso pra convidar você Isso aqui é um CrossFit Na loja e no nosso site Enquanto a gente respira Solta a primeira oferta de hoje na telinha Isso é um CrossFit Isso aqui, homem Tá aí, Eli Fala aí Não, faz aí Se você me der Ó, smartphone na promoção Esse é o menor preço do mercado 10 parcelinhas de R$34,90 Tá bom, não tá? Tá, se você me der ele pra eu falar ele Eu não aguento Tem outra oferta Só da telinha hoje Smartphone Esse a tela é maior Também tá na promoção 10 parcelinhas de R$44,90 Tá bom, não tá? Tá ótimo Quer falar pra você Maravilha Não, você fala Você aí conhece mais o produto Solta na telinha Forno, forno elétrico É o front Esse tem a capacidade de 20 litros Tá na promoção 10 parcelinhas de R$48,90 Agora quem quer encontrar tudo isso e muito mais Na loja e no site O site é fácil www.armazempb.com.br De novo, repita www.armazempb.com.br Quer recostar aqui Aproveita Sexta-feira Sábado Domingo Em Armazém Paraíba Eu espero por você Isso aqui não é um merchan Isso aqui é um cofreets São cofreets Arroba Magão Oficial no Instagram Vai Ainda tem mais? Bora Eu vou cair Bora, eu vou cair Eu não aguento mais o joelho não Vamos pra cá